Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com a Morim Skins. Pra quem aí, muita gente tava perguntando aonde e como vender as suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu picks. A Morim Skins, pessoal, vai lá no Amorim. O link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara. Dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com a Morim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. A Morim Skins. Fala aí, pessoal. Beleza? Estamos aqui mais um vídeo, cara. Mano, é o seguinte. Estamos aqui mais um dia testando caixas aqui. Estamos com a Chip Glove Mening. E, mano, eu vou mudar um pouco a tática. Eu tinha colocado R$100, né? Eu vou colocar um pouquinho mais pra ter aí uma gordurinhazinha aí pra queimar nessa caixa. Então vai ser o seguinte, pessoal. Código C4. Se você depositar R$100, você teria R$140. Mais o brindizão top aí. Que pra R$100 seria tipo um gift card de R$20, uma skin de R$100 ali mais ou menos, tá? Então, cara. Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir R$140 dessa Chip Glove Mening. E vamos então aqui até R$3760. E vamos ver o que a gente consegue, beleza? Que seria R$100 gastos depositados numa caixa dessa daqui. E ver o que a gente conseguiria. Se daria bom ou não, beleza? Lembrando, se você já... Mano, de começo a gente já estaria no Profit. Não. É, já estaria... Não. Falta R$14. Beleza. Eu achei que ela era mais cara. Cara, de começo já deu bom. Cara, se você deposita R$100 pra abrir isso daqui e de primeiro você pega, sabe o que você faz? Você saca essa luva, pega seu saldo e gasta em outra caixa. Nunca. Cara, se você pegar de primeiro assim, mano, não gasta o resto do saldo, cara. Assim, velho. Claro que pode dar bom, pode vir mais luva. Pode, velho. Mas eu não arriscaria, velho. Se pegar de primeiro assim, mano, é muita sorte. O sinal, cara, vai pra outras caixas, velho. Eu tenho aqui minha grande opinião que quando você profita muito numa caixa, a chance dessa caixa dar ruim pra você vai ser grande, tá? Essa é a minha teoria. Se profitou numa caixa, vai pra próxima. Eu nunca fico... Eu, quando eu tô apostando, cara, eu dificilmente vou ficar numa caixa que me deu profit. Eu vou pra outra. A não ser quando é testar no caixa que a gente é obrigado a ficar até o final aí. Por questão do conteúdo que eu tô fazendo pra vocês, eu gosto de fazer esse conteúdo, tá? Não sou obrigado, mas eu gosto de fazer. Então, não tem como eu, testando a Chip Gloves, eu vou pegar e não vou mudar de caixa, porque a gente tá testando ela. Vamos ver aqui. Cara... Mano, eu ainda acho essa daqui mais bonita, porque essa daqui eu nunca tive essa daqui no jogo, velho. É interessante. Eu vou pegar uma lua dessa daqui, velho, esse mês, velho. Vou pegar uma lua dessa daqui. Se eu não gostar, quem sabe eu sortei ela pra vocês aí, provavelmente. Mas eu prefiro, mano, eu prefiro Handwaps, velho. Essas lua faixa pra mim é muito bonito, cara. Pra mim a lua mais bonita do jogo, de longe, a lua que eu já usei durante um tempo aí, é a Cobalt Sculls. Mano, não tem, velho. Cobalt Scull é outra vida, tá ligado? A outra lua é a top do top. Nossa, velho. Quase vim uma Handwaps. Por enquanto, uma. Vamos abrir o modo rápido. Bora. Mais uma. Quase, cara. Quase, cara. Temos ainda ali 90 dólares. O bônus ajuda bastante, cara. O bônus é muito, velho. O bônus é... São 40 dólares de bônus depositando 100. Quanto mais deposita, mais bônus você ganha, tá ligado? Então é muito, velho. O bônus ajuda muito. Pegamos, velho. A belezura, velho. Handwaps Boreal. Essa daqui é bonita. Essa daqui é top, tá? 80 dólares. Beleza, velho. Não vou vender. Eita, calma. O que eu fiz? Deixa eu colocar no contrato essas coisinhas feias aqui. Cara, eu tô cheio de skinzinha feia no inventário. Deixa eu ver aqui. 4 dólares. Skinzinha feia nada. Deu caro. Vender que é mais saldo, né? 2 dólares. 2 dólares. 2 dólares. Beleza. Vamos lá. Temos ainda 50 dólares. Essa vendinha aí deu bom pra gente. Vamos aqui. Vamos continuar. 10 no modo rápido. Vai, galera. Matalãozinho ali, ó. 10. Bora lá. Mano. De longe, eu acho que a mais bonita da caixa é essa daqui. Depois essa daqui. Não sei, cara. Tem que experimentar lá no jogo. Não sei se é bonita, mas me parece ser bonita essa lua. Principalmente no CS2. Essa lua deve ficar bonita. Agora, a Handwaps Cobalt, cara. Mano. Eu tô louco pra pegar uma delas esse mês, cara. Deve estar linda, velho. Deve estar linda no CS2. Na moral mesmo, velho. Ah, ela com uma M9 ali, cara. Ela com uma Carambit. Opa, pegamos mais uma. Cara, essa lua eu já tive. Ela é baratinha, só que ela não é feia não, tá, cara? Ela não é feia não. É uma lua interessante. E, mano, 100 dólares aqui na Chip Mining, olha. Estamos tendo sorte. Mas 100 dólares aqui, velho. Uma abertura disso daqui, é? Parece que a Chip Globo Mining tá melhor que a Luxury, cara. A Luxury tá difícil de ganhar, vou falar pra vocês, cara. A Luxury, as últimas vezes aí que eu abri, tá... De uma vez foi Profit, foi sim prejuízo. Essa daqui parece que tá melhor. Vamos ver aqui. 3, 8, 2, 1, 20... Estamos em 60 dólares ainda. 4, 10. 3, 8, 13. Bora lá. Vamos ver. 3, 8, 10. Cara, uma dessa daqui, uma Mangroves. Essa lua parece ser bem feinha, tá, velho? Mas lua... Pegamos mais uma. Ainda mais bonita, parece. Depois da Handwraps, né? Mano, cara, pra 100 dólares tá dando muito bom essa caixa, cara. Tá dando muito bom. Eu achei que não daria tão bom assim, velho. Parece que a... A Chip Gloves tá melhor que a Chip Canife. Sem dúvida tá melhor que a Luxury Gloves, cara. E olha que é uma caixa que eu não daria muita coisa. E muita gente também tá indo só na outra... Na Luxury e tá deixando essa aqui de lado. E a Luxury é bem mais difícil de ganhar porque as luvas são muito mais caras, né? Além de ser mais cara a caixa. Parece que essa daqui, por ser mais barata... Ela tá dando melhorzinho, velho. Olha lá, mais uma luva, cara. Mano, em 100 dólares aí, a gente vai fazer 140 com bônus. A gente vai fazer mais de 400, cara. Modo rápido. Modo mais uma, cara. Tipo, what the fuck, velho? Quebrou a caixa, velho. Tá quebrada essa caixa, velho. Tá quebrada essa caixa, na moral mesmo, velho. Ó, viu, ainda temos aqui 30 dólares, velho. Cadê? Cadê? Tá aqui. Modo rápido. Parece que o modo rápido também tá dando mais sorte pra gente, ó. Pegaram uma luvinha ali também, ó. Qual que é? Mesma caixa. Mesma caixa. O pessoal tá abrindo também, velho. Veio mais uma? Não, não veio mais uma. É... 79. As duas últimas de 10. Aí dá uma de 5 também. Ficou perto. Ficou perto. Mais uma. Quase, cara. Quase mais uma. E a última de 3 pra finalizar. Não. Cara, é 60, velho. Eu tô confundindo, né? É 60. Ainda temos aqui uma de 10. E uma de 5 vai dar. Será que a de 5 vem, velho? É agora? É agora? É agora? Hum, passou aí aí em cima, velho. Cara, eu acho que deu uns 500 dólares, cara. Não sei de cabeça quanto que deu. Eu acho que foi uns 500 dólares, velho. Deu bom, mano. E a última? Será que vem com uma? Ó, vem com duas. Nossa, já pensou o combo? Tá quase pagando esse troço, velho. What the fuck, velho? Por que tem gente tão cara que... Essa desert é 1 dólar, cara. Não tinha percebido isso aqui ainda. A desert é 1 dólar. A desert paga a caixa. Mano, com 100 dólares a gente fez 467. 1, 2, 3, 4, 5, 6 luvas. Cara, totalmente aprovado essa caixa aqui, mano. Mano, quem tem sorte arriscar nessa caixa aqui e tem dinheiro, cara. Ó, vou te falar. Me surpreendeu. Ela tinha dado profit no vídeo de teste, mas a gente tinha feito com bastante saldo, né, cara. E eu tinha achado ela a piorzinha de todas, velho. Ela era de faca e me surpreendeu, cara. Me surpreendeu. Parece que tá melhor que a Luxury. A gente vai testar a Luxury aí com 150 dólares. Vamos ver o que... Com o mesmo saldo, na verdade, a gente vai testar aí. Vamos ver aí, cara. Mas parece que a chip e a Globus Mining tá melhor mesmo. Então é isso, guys. Esse foi o vídeo. Valeu, falou. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.